Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vlog por aqui com vocês. E hoje eu tirei a noite pra fazer faxina nessa casa. Comecei no fim de tarde, dar uma organizada, levantar tudo, né? Colocar cadeiras, coisas pro alto. E tô dando uma geral na casa porque, primeiro, tava precisando. E outra porque logo, logo, meus pais tão chegando, minha sogra tá chegando, a gente vai ter visita aí em menos de uma semana. E então eu já tô agilizando as coisas. Tenho muita coberta pra lavar. A gente guarda edredom, essas coisas assim, tudo no baú da cama. E aí, embora fique lavadinho, cheirosinho, quando colocou no baú, já fica aquele cheirinho de guardado, né? Porque aqui no Guarujá a gente quase não usa coberta. E então eu tô aproveitando pra lavar as roupas de cama. Comecei hoje. Na verdade, agora é tarde porque de manhã choveu. Choveu a noite toda. E já falei pra vocês várias vezes aqui que eu tenho problema em secar roupa no meu varal. Porque é um local que não bate muito sol na minha área de serviço. Mas... E aí, chovendo, então é pior. Aí esperei hoje melhorar o tempo e já comecei a lavar edredom, essas coisas assim, mais necessárias. Minha mãe, meu pai, vem do lugar que é frio. Eles são acostumados a dormir com coberta. A minha sogra também. Mesmo no calor, quando ela vem pra cá, ela perde alguma coisa pra se cobrir. E é isso. E aí, aproveitando, né, que eu mexi no baú da cama, eu tirei essas duas malas. São malas de viagem grandes, daquelas grandes. Eu deixo guardado no baú da cama também, com toda a nossa roupa de inverno. Porque aqui a gente usa pouquíssima roupa de inverno, né, gente? E a gente sempre que viaja pra um lugar que é frio, compra alguns casacos. Onde eu morava era frio. São Paulo também, quando é inverno, faz muito mais frio do que aqui. A gente tem bastante... Bastante roupa, assim, de... Pra inverno mesmo, sabe? Só que como eu tenho pouco espaço no meu guarda-roupa, O que que eu faço? Coloco tudo nesse baú aqui. No baú. Coloco tudo nessas malas. E aí eu fui compactando tudo da forma que dava pra... Pra poder guardar aqui. Tem gorros, ó. Gorro meu, gorro do Jorge. Essa blusa aqui... Ela tem pelinho por dentro, ó. Tem um poncho aqui. Tem essa, é... Isso aqui é... Como eu posso dizer? Duque, licença, meu filho. Olha o cachorro querendo entrar na mala de roupa, gente. Desce, meu filho. Mas é de pelo aí. Quando eu tava falando pra vocês... Voltando aqui. Isso aqui são coletes. Colete do Jorge. Isso aqui que eu mostrei também é um colete. Mas eles têm aquelas pelinhas por dentro, sabe? Então ele fica bem... Bem compacto. Aqui eu tenho minhas roupas de lã. Que são aquelas com a gola bem grande. Ó. Casaco de lã. Esse meu casaco... Acho que vocês até já me viram com ele no ano passado. Quando eu tava em São Paulo. Levei ele. Comprei em Campos do Jordão esse daqui. E, ó. Esse daqui do Jorge. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Olha o tamanho disso, gente. É super grosso. Isso aqui a gente usou quando foi pra neve. Usamos em Bariloche isso daqui. E tava uma nevasca tremenda. Então imagina só... Se a gente vai usar aqui, né? Não vai. É muita roupa. É... Ah, tinha uma meia aqui também. Mas eu tenho uma igual que eu deixei lá no meu guarda-roupa. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Algumas roupas que a gente sabe que vai usar, fica aqui, ó. Uma jaquetinha de couro, uma jaquetinha jeans. Então fica tudo aqui. Isso aqui... Quando faz frio aqui, a gente acaba usando. E aí... Eu achei a meia aqui, ó. Olha a grossura dessa meia. Vocês acham que a gente vai usar essa meia aqui aonde, gente? A gente vive de chinelo aqui. Mas é isso. Agora eu tô deixando tomar um arzinho. Por que que eu tirei do baú? Porque eu morro de medo de mofar as coisas. Gente, aqui é muito úmido. Eu tive que... Tirar uma vez a parte de trás da minha cômoda, porque mofou. Sabe aquela placa que fica atrás assim? Eu tive que tirar. Então minha preocupação é essas roupas aqui ficarem mais de ano guardadas embaixo do baú. Sem mexer. E... E mofar, gente. Tem bastante roupa nova aqui. Já tirei também. Tinha uma quantidade bem maior, mas eu já separei algumas coisas que eu sei que eu não vou usar mais. E aí pra poder compartilhar, né? Com as pessoas. Que de repente sirva, alguma coisa assim. Mas é isso, gente. Vou lá começar então a minha faxina. Mostrei pra vocês a bagunça desse quarto. Aqui eu não vou limpar hoje não, porque eu vou precisar da ajuda do Jorge pra guardar amanhã de volta no baú. E é isso. Essa é a nossa bagunça. Tudo que cabe no baú da nossa cama. Acho que foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito. Comprar essa cama com um baú grande. Ela é dividida em dois baús. E tudo que não cabe na casa, cabe embaixo do baú da cama. As roupas. Que a gente usa só às vezes, como eu sei pra vocês. É cobertor, edredom. Tudo tá lá no baú da cama. Roupa de cama também. Eu não tenho um roupeiro aqui. Me faz muita falta um roupeiro. Então, toalha, tudo no baú da cama, gente. Falei que eu já deixei tudo levantado aqui. Na cozinha também. Já levantei as cadeiras. Então, agora, bora pra limpeza, né? E tem um ajudante aqui que tá sempre comigo. Né? Você é meu ajudante? Você é meu ajudante aqui. Tchau. 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 Gente, descabelada. Não tem como ficar linda. Perfeito, maravilhosa. Não machina, né? Tem gente aqui me ajudando. E aí, pessoal? O Jorge tá de ajudante hoje. Sempre que eu tô limpando a casa, eu vou fazer alguma coisa assim. Ele me ajuda com as roupas. Então, a tarefa dele é pendurar a roupa, porque agora eu vou colocar mais roupa para bater. E sempre bom ter ajuda, né, gente? Você é na casa de vocês, como que é. Mas aqui o Jorge me ajuda bastante. Gente, sala finalizada. Só vou arrumar minhas almofadinhas aqui. Já tem bolinha aqui, ó. E tá tudo cheiroso aqui, gente. Muito gostoso, né? Casinha cheirosa, arrumadinha. Aí. O chão tá limpinho, brilhando. Gente, eu arrumo, eles já vêm correndo. Tudo limpo, organizado. E é isso. A sala tá ok, gente. Agora falta a cozinha, que eu vou deixar pra amanhã, essa faxina. Porque já tá um pouco tarde. E aí, eu limpo tudo aqui, junto com vocês, essa parte da cozinha. Aqui também, ó, tudo limpinho. Tirado o pó. Tirei o pó dessas cafeteiras aqui, que tava precisando muito. Isso aqui é pra gente colocar pipoca, alguma coisa, quando tá tomando chá da noite, sabe? E aí, a gente coloca aqui, ó. Bordinho de pipoca, dá o copo ali, né, Didi? Mas esse cachorro gosta de fazer de almofada, tá, gente? Gente, falei pra vocês, né, que o Jorge pendurou toda a roupinha aqui, ó. Me ajudou. E agora, eu tô aqui com a roupa de cama pra lavar. E começar a lavar, né? Fora isso... Fora esse, tem mais dois, gente. Ah, ficou sabão aqui. Excesso de sabão. Então, fora esse, tem mais dois. Tem mais dois desse. Tem um desse, que é marrom. Né? Com essa partinha aqui. E tem um vermelho. Acho que o vermelho, vocês já viram pra favor desses três na cama. Gente... Deixa eu colocar aqui, ó. Assim. Pra eu ter noção, porque eu tô falando com vocês e colocando aqui pra lavar. Sem apoio aqui agora. Só aguardar agora, né? Bom, meus amores, tomei um banho relaxante agora. Hidratei esse cabelo aqui porque eu tava precisando de uma hidratação. A gente tá sempre na correria, tomando banho rápido. Hoje eu relaxei no banho, deu tempo de relaxar o meu cabelinho também. Ainda dormi já, pijaminha, prontinho pra ir dormir. Mas eu não poderia deixar de falar tchau pra vocês antes de finalizar esse dia. Se vocês ficaram até aqui, muitíssimo obrigada. Se vocês gostam do nosso conteúdo, manda pra um amigo. Curte o nosso canal pra não perder nada. Até porque agora nos próximos dias a família vem pra cá, como eu já falei pra vocês. Então a gente vai postar tudo. Manter vocês atualizados, tudo que tá se passando por aqui. Também é nosso aniversário. Então é um mês bem agitado e a gente quer que vocês acompanhem tudo. Não esquece de se inscrever, de curtir e mande pra alguém se você gostou. Beijo e até o próximo vídeo. Fala tchau, Didi. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.